Vem pra cá, atenção quem tem entre 18 e 29 anos e que ainda não terminou o ensino fundamental. A Secretaria de Estado da Educação está oferecendo 200 vagas para o Projovem Urbano em São Cristóvão. A repórter Jéssica Cruz tem mais informações, veja. Olha, as inscrições para o Projovem Urbano começaram no dia 4 de janeiro e segue até o dia 28 de fevereiro. O programa é uma forma de elevar a escolaridade de jovens entre 18 e 29 anos que não concluíram o ensino fundamental. A gente vai conversar com a Aldijane Costa, ela que é a coordenadora do programa. Fala um pouquinho qual é o processo que esses jovens devem passar para se inscrever. Isso mesmo. A Secretaria de Estado da Educação, através do MEC, fizemos um termo de pactuação, onde desde 2009 nós estamos ofertando projovem urbano. E agora é mais uma edição. E os jovens que têm de 18 a 29 anos poderão se inscrever para tirar o ensino fundamental, ter uma qualificação profissional e ter a disciplina de participação cidadã, que é um eixo estruturante do programa, onde ele vai poder ter o direito, aprender a ter o direito e o dever de exercer a cidadania. Então, o aluno vai até a escola Olga Barreto, que fica no município de São Cristóvão, e vai munido de RG, CPF e transferência escolar de outros anos passados, e se inscreve nesse período que você acabou de dizer, de 4 de janeiro a 28 de fevereiro. Agora, é só para o pessoal de São Cristóvão, é um detalhe importante isso? Exatamente. A gente colocou devido à demanda de alunos que têm idade séria e distorcida naquela região de São Cristóvão, que pega ali o Rosa Elze e Eduardo Gomes, escolhemos lá para implantar o programa do Projove Urbano. Então, o pessoal daquela região ali, eles podem se inscrever e ir até a escola com o documento e fazer a sua matrícula. No site da CED também tem informação sobre isso? No site da CED, no www.ced.se.gov.br, nós estaremos sempre divulgando, né, período de inscrição, documentos, tá, e aí as aulas estão previstas para iniciar em março. Então, vocês jovens, corram lá, que tenham 18 a 29 anos, para fazer a sua matrícula e acelerar a sua escolaridade, né, porque é importante, né, estar acelerando os estudos. Muito obrigada. Voltamos ao estúdio. Com certeza, e nunca é tarde para recomeçar, né, principalmente quando a gente está falando de educação.